Chegamos! Quer dizer, cheguei! Tchau, Tom! Parabéns, B20! A galera veio em peso, tem bastante gente Bastante gente chegando Lá embaixo, aqui embaixo Tá cheio E é isso Hoje eu tô sozinho O problema é o que vai ser, né, Tor? Chega para os PHA e chega pelo Vamos pro jogo Ah, e se inscreve, curte, comenta, compartilha Segue no Instagram Faz uma boa pra nós Falou! Olha, bandeira e tudo Pé dragões tá aqui hoje, ó E vai ter a fotinho do campeão Vai começar Começou! Ai! Ai! Não para de cumprir! Ai! Ai! Essa vai dar! Vai lá! Vai! Joga a bola, amigão, joga a bola, amigão. Aí. Ai. Quase. Sai o gol dos caras. E aqui tá enchendo. E lá também. E aí. E aí. Pertãozinhos, joão. Pertãozinhos, joão. É o nada, já deu a falta. Ui. 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 Ai. Ai. Meu Deus. Quase que foi. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Nossa. Tão nervoso. Tão nervoso. Tão nervoso. Tão fusão. Um atropelou o outro, outro atropelou um. Todo mundo bravo agora. E depois falta mais. E sem cartão dele Eu vi um cartãozinho Pop, né? A galera gostou Quase, quase, quase Tem uma confusão ali E sem cartãozinho O juiz brigou, brigou, não fez nada E quando? Ah, não Ah, já pegou um do lado aí, ó Boa 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 Gostando Ah, pra fora Ah, não Quase, quase, quase Eita porra Ai Ai, 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 ai Cartãozinho Por demorar Tá conversando Joga E aí, ó Vai demorar mais um pouco agora Ai Ah, tá Márcio Cabeça É por isso aqui que não entrou essa bola. Ai, parecendo o Delgado Maire. Ficou feliz, hein? Ai, caramba! Não podia escorregar. Uh, quase. Chuta! Calma, meu Deus! Calma, meu Deus! Calma, meu Deus! Calma, meu Deus! Ficou feliz, cara! Pega muita coisa, não é Olha o pedindo a bola aqui sozinho, olha Pelo amor de Deus E passar, filho Os caras caindo no chão Aquele que brigando Ele só mandou seguir O que é isso? Quase Toca a bola Boa, deu uma falta pelo menos, mas tinha que ter tocado essa bola Fio de barreira e é escanteio Ai, ai, ai Acabou Primeiro tempo A galera gostou, mas não gostou muito porque está perdendo E é isso, vamos puxando o intervalo Mandar uma mensagem para o técnico pedir para o pé tocar a bola Tem ninguém para topar a bola E dois para o bunker Se liga que o Alex está lá Aqui, está dentro, aqui, 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 está lá Tirando foto com a galera Vamos para o segundo tempo Já vazio o campo Galera, a galera indo comprar cerveja de refri E está quente, hein? E eu de manhã comprida Parabéns, esperto A pesadinha voltando para o segundo tempo E a fila, meu amigo, está aqui embaixo E sobe, e sobe, e sobe, e sobe Só para tirar foto com o Alex Está lá o bichão E aí a gente vai para o segundo tempo E vamos tentar empatar, né? E virar o jogo Vai que a gente vem Vai que ganha Vai que é campeão Vai que faz a festa Porque eu acho que é pesado Eu nunca jogou com torcida Aí fica todo mundo Nervoso, louco, sei lá Mas vamos aí Vamos torcer para dar certo Começou Vamos para cima, verdão Música do empate e da vitória Música da vitória Música da vitória Fica bom essa Música da vitória Música da vitória Música do empate e da vitória A CIDADE NO BRASIL 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 A BOMBAS A CIDADE NO BRASIL 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 De virada, saiu perdendo, dois no segundo tempo já, vamos ver se sai mais um pra nós aí pra aumentar essa vantagem e ser campeão de verdade já dentro do jogo já, não precisar esperar acabar. E vamos embora. E vamos embora. Vamos lá. Não, 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 não. Ah, que louco, viu? Ser escoteio. Ok, isso. Ui, ui, ui. Nossa, ai foi maldade. Ai, ó. Cartãozinho, por exemplo, aí que ele tá com o Vanula. Ih, foi fruto. Cartinha. E aí, ó. Ficou bravo. Ficou bravinho. Ficou bravinho que levou o cartão. Ih, o juiz mandou tirar o Gandula também. Vai, 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 vai. Troca essa bola agora. Troca essa bola. Ai, quase. Mais um joinha pra ele. E ali, ó. Sem Gandula. E aí, ó. Vai, vai lá. Saiu o gol dos caras. Empataram o jogo. finalzinho. Finalzinho do jogo. E aí, ó. Vai sair o jogadinho ensaiado agora, pelo visto. E aí, ó. Todo vai, não vai. Ui. Não piscatei. Não piscatei. Não piscatei. Vai. Vai, vai, vai. Boa. Boa, ó. Quase. Ui, ui. Ui. Acabou. Acabou. E prorrogação. Então o primeiro também terminou empatado e esse também terminou empatado. E vamos pra prorrogação, sei lá, pênaltis. Vamos ver o que vai acontecer aí. Né? Vamos descobrir. Probranças de pênaltis. Não vai ser prorrogação não. E vai ser ali, ó. Meu gol da torcida. O povo já tá passando a lista pro árbitro. Quem vai bater, quem não vai. E vamos catar os pênaltis, goleirão. Primeiro pênalti é nosso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixando nervoso, deixando nervoso. Vai errar, vai errar. Vamos lá, 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 vamos Vamos! 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 Vamos pegar o próximo goberão! Vamos pegar o próximo! É o zagueirão batendo agora Reto na bola, hein? Pegou! 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 É isso! Pegou! Já era! Bora! Bora! Vamos, leirão! Bora! 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 Vamos! Vai! Go! Go! Isso! Vamos pegar mais um goberão pra acabar com isso aí agora! Vamos! Pega o goberão! 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 É o último pênalti! É o último! É fazer e ganhar! Pega o goberão! Vai bater! Vai bater! Boa! Acabou! 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 É campeão! É campeão! Chega! Acabou! Acabou! Deita e chora! É campeão! Acabou! Já era! É isso, porra! Campeão! Paraná é sub-20, mas é quem vem nos próximos, né? Então vamos curtir agora a festa! Será que vai ter o troféu? É o rosto com o troféu! Se tiver o troféu, eu volto com o troféu! Começou a distribuição das medalhas! É isso! Tira o troféu e o troféu! Ele não é um tempo todo! E o pessoal do Atlético nem vê uma pegada em vício, é melhor, né? Equipe medalhada, ah não, tem gente chegando ainda, meu Deus do céu, já voltando com o fiel no alto. Meu ferrozinho está na mão. E é isso, acabou, acabou o ano, acabou o Stadia, esse ano, ficou pronto o que vem. Mas fica no canal que vai ter mais vídeos, só não vai ter aqui, né? Aqui, acabou. Pronto, até o próximo. Tchau, obrigado!